Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 23 de novembro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho que eu tive do dia 21 para o dia 22 de novembro. E como o sonho é muito curtinho, eu vou compartilhar também uma outra coisa para poder preencher um pouco mais. Então, no sonho do dia 21, eu estava em um local e eu estava exatamente dentro dessa posição aí. Eu estava, essa aí foi a foto mais aproximada que eu consegui encontrar. Então, estava o meu irmão, exatamente onde está esse homem, a minha cunhada aqui e eu sentada assim. Nós estávamos, parecíamos que estávamos assim em um auditório, alguma coisa assim. Tinha outras pessoas que estavam um pouco mais afastadas e estávamos nós três ali conversando. E a posição que nós três estávamos era exatamente essa. Então, eu estava virada para eles e conversando. Não sei o que nós estávamos conversando. E aí, de repente, aparece um rapaz que ele vem daqui, olha. Ele vem daqui e ele se aproxima de mim. Eu olho para ele, ele olha para mim, ele estende a mão para mim, eu pego a mão dele e ele abaixa. Ele se ajoelha exatamente dentro dessa posição. Aí, o rapaz está com aliança, né? No sonho, ele não estava com aliança, mas ele abaixava e ele pegava a minha mão e ele ficava olhando para mim com um olhar tão terno, tão amoroso, tão carinhoso. Exatamente a mesma característica que as pessoas passam quando elas vão até o céu, elas têm a experiência de estar com Jesus. Elas dizem que vem um amor, assim, muito especial no olhar dele. Então, o que ele me passava no rosto era uma sensação de afeto com amor muito grande. E eu ficava ali, de mãos dadas com ele, ele abaixado, assim, ajoelhado, olhando para mim e eu olhando para ele. E o sonho acabou. Foi só isso. Mas eu fico imaginando como um sonho tão rápido, tão curto, consegue ser tão impactante e fazer acordar alegre, feliz e com o desejo maior ainda de que o Senhor Jesus venha. Porque, ai, esse amor é um amor que a gente não tem aqui, né? É um amor perfeito, é um amor completo. E aí, foi esse o sonho, irmãos. O rapaz era mais ou menos parecido com esse, só que era um pouco mais moreno e o cabelo um pouco mais comprido. Ele estava de terno, alto. E essa foi a história. Olha, então, eu quando acordei, fiquei relembrando e vendo, assim, Senhor, que amor é esse que nós vamos vivenciar quando estivermos no céu, né? E aí, o aprendizado do sonho é exatamente esse. A forma tão honrosa e afetuosa que somos e seremos tratados pelo Pai. E o Senhor continua nos sustentando em sonhos. Ele sabe que nós precisamos. Não é só um sonho hoje. É um outro amanhã. Eu ouvi o sonho de uma irmã, de um irmão. E aquilo nos preenche. O Senhor sabe que nós precisamos. Não é à toa que existem tantos canais que apresentam sonhos, sonhos de arrebatamento. E sonhos que renovam a nossa estrutura, a nossa esperança. E agora, irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês, é algo que eu nunca compartilhei com vocês, nunca mostrei e estou mostrando agora. É a minha caixinha de deixados para trás. É uma caixa que eu tenho desde 2015. Ela está pronta. Minto, ela começou a ser aprontada em 2015. E nem era essa aí, era outra. Mas, aliás, era essa aqui que eu cortei. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, é uma imagem do arrebatamento, que eu coloquei com um plástico. Aqui já é ela aberta. Tem uma pasta que tem uma carta escrita para os que não foram arrebatados, com esclarecimentos e orientações. Aqui eu coloco tudo o que aconteceu, o que é para fazer a partir de agora. São algumas orientações que eu deixei. Tem também um caderno, para os que ficaram para trás. Eu fui, a cada ano, fui colocando alguma coisa, fui escrevendo alguma coisa. Olha só. Começou no dia 14 de agosto de 2017. Eu fiz a pasta em 2015. Mas, o caderno em si, ele é de 2017. Então, eu escrevi assim. Tirei foto só dessa parte. Hoje é dia 14 de agosto de 2017. E faltam 40 dias para o sinal da mulher vestida de sol, de Apocalipse 12. Resolvi fazer este caderno e deixar as mensagens registradas. Quando o arrebatamento da noiva de Cristo acontecer, muitas reportagens aparecerão na televisão. E eles dirão que as pessoas foram abduzidas pelos ETs. Então, é uma das coisas que eu coloquei aí nesse caderno. Aí, também tem o plano de salvação. Para aqueles que conseguirem achar e que não tiverem a Jesus ainda. Aqueles que já receberam ao Senhor Jesus, saberem que precisam ser fiéis até o fim. Aqui tem até a foto de um pastor iraniano. Antes dele ser enforcado, ele estava dando tchau. Olha, com um sorriso no rosto. Isso aqui já tem anos, irmãos. Um sorriso no rosto, porque ele sabia para onde ele estava indo. Então, é para ser fiel até o fim. E é isso. Está aí a minha pastinha desde 2015. Era essa mesma pasta, mas não era pintada assim. Aí, eu fui dando uma melhorada. Coloquei a imagem do arrebatamento. E aí, não tem, mas tem também um pendrive, em que eu coloquei vários sonhos de arrebatamento, para que as pessoas possam assistir e verem quantas inúmeras vezes Deus deu sonhos para que as pessoas pudessem compartilhar. E acordar outros que ainda não estavam atentos ao arrebatamento da igreja, os inúmeros sonhos, né? Ali no pendrive tem vários. Então, fica também dentro dessa pasta, apesar de não estar a foto aí. E é isso, amados. Não sabemos dia, não sabemos hora, mas temos que nos preparar. E, se possível, ainda deixar algum material para aqueles que vão ficar, porque eles vão precisar. Maranata, o espírito e a noiva dizem vem. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.